Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha, teclama remota e vocês que estão de forma presencial. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre fúrbios, certo? Até agora, dentro dos cinco reinos, mais os vírus, nós já vimos quatro. Nós estudamos, ó, características dos seres vivos antes de sair das flores. Depois, vimos os vírus e suas características. Quais são as principais características dos vírus? São paracelulares, por isso não são considerados seres vivos. São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para ele se reproduzir, ele precisa parasitar uma célula de algum organismo vivo. São causadores de várias doenças, como herpes, hepatite, coronavírus, gripe e etc, certo? Vimos depois as bactérias, que são procariontes, ou seja, possuem célula. Se o material genético é espalhado dentro da célula, elas podem fazer ou não fotossíntese, certo? Tem cienobactérias que fazem fotossíntese e também são causadoras de doenças, por uma qual era o tétano. Depois nós vimos os protozoários, que são divididos em dois grupos, algas e protistas. As algas podem ser divididas em algas microscópicas e algas macroscópicas, de acordo com a cor, certo? Já os protistas são classificados de acordo com o movimento em quatro grupos. Plagelados se movimentam por plagelo. Ciliados se movimentam por cílio. Apicomplexa, os que não se movimentam. E os risápodos se movimentam com a estrutura igual à meva, chamado de pseudópolis. Essas estruturas que são igual à gelatina que vai se movendo nos locais, certo? Os protistas podem ser de vida livre ou causadoras de doença. Nós temos quatro doenças principais causadas pelos protistas. Doença de Chagas, malária, amabíase e toxoplasmose. Doença de Chagas, ela é transmitida, ela tem o vetor, que é o barbeiro. Vetor é o organismo que transmite a doença, certo? O mosquito, o rato, etc. O vetor da doença de Chagas é o barbeiro, tem o nome científico de etomínio, certo? E ele se reproduz muito em casas de bala, o que é muito comum no Nordeste, nas regiões das periferias, terem pessoas com doenças de Chagas, certo? Ele também pode estar no açaí ou no cana de cana. E já existe caso de infecção, doença de Chagas, no açaí ou no cana de cana, certo? Temos a malária, que é causada pelo mosquito, é transmitida ao vetor da malária, é o mosquito prévio. O pronozoário que ela transmite é o plasmódrom, certo? Temos a ameaça causada pela ameaça e a toxoplasmose aí, que acho que é conhecida como doença do rato. Do rato não, do gato, desculpem. A toxoplasmose, doença do gato, afeta principalmente pessoas grávidas, certo? Os fungos, os fungos, eles já foram vistos logo no começo da classificação. Eu disse para vocês que antigamente as pessoas classificavam tudo, ou como animal ou como planta, certo? Qual foi a graça? Os cumbos, por não se movimentarem, eles já foram classificados como planta, certo? Eu disse para vocês que lá na Graça Antiga, nós dividíamos os seres vivos em duas classes, os que se movimentavam e os que não se movimentavam. Os seres que não se movimentavam eram plantas e os que se movimentavam eram animais. A partir do momento que a gente conseguiu estudar mais os seres vivos, nós agrupamos eles em cinco grupos principais, certo? Nós temos aqui as características principais dos cumbos. A primeira característica principal dos cumbos é que eles são eucariontes. O que é ser eucarionte? Significa que ele tem o seu DNA, o seu material genético, e o seu material genético fica compartimentado no núcleo, certo? Seres que têm núcleo no celular e eucariontes. Seres que não têm núcleo no celular, como as bactérias, procuram e eucariontes, certo? Enquanto a fórmula é no fundo, os cumbos, eles podem ser unicelulares, certo? Ou pluricelulares. Quando eles são unicelulares, formados só por uma célula que se junta, eles são chamados de leveduras. Os cumbos pluricelulares são conhecidos como leveduras. Já os cumbos pluricelulares, formados. Tem que desbarar paulê, depois já dá um bíblio. Você é eu? Para o quê? Para o que? Para o que é que eu sou eu? Eu tenho que tirar a paulê. Caraca, cê. Como ele não... Vamos lá, gente. Ele começou a... Isso é uma calônia para o que é? Aí. Ele está com o... E os cumbos pluricelulares são conhecidos como frilomentórios. Certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem de um cumbos pluricelular, que é o foco melo. E aqui eu tenho um exemplo de um cumbos pluricelular, que é o molô, que é aquela parte escura que está no pão. Quando fica muito tempo guardado. É um animal ou um fú. O quê? Um animal ou um fú. São fú. São fú. Eu não expliquei. Eu não expliquei que... São cinturrênios. A gente tem bactérias, brotosolários, e fú. Muitos plantas e animais. Certo? Eles já foram classificados como plantas por não andar. Mas eles são... Tem um reino próprio. Certo? No reino funge, reino dos fungos. Eles são, recapitulando, eucariondos, podem ser cumbos ou cumbos celular. Quando são cumbos celulares, chamados de leveduras. Quando são cumbos celulares, chamados de filamentólogos. Certo? Ó. Eles não conseguem formar tecido. Não tem que ser tecido. Eles são... Heterótopos. Ou seja, eles não fazem fotossíntese. Certo? A reserva dos fungos. Eles guardam. Eles reservam. Glicogênio. Então, a molécula de reserva. Igual a nós, seres humanos, igual a animais. Certo? Sua digestão. Digestão. É extracelular. Ou seja, ele libera a substância para fora da serva e depois a adição daquela substância. É? Digestão extracelular. E são sapróficos. Significa que eles se alimentam com matéria móvel. Certo? Como são sapróficos. Eles possuem ainda para eles são sapróficos. Igual as plantas. Eles podem causar doenças. O que é que vocês acham? Sim. As doenças causadas por fungos são conhecidas como micose. são poucas. Certo? Quais são? Pé de atleta. Pé de atleta e candidíase. Certo? Doenças que podem ser causadas no fundo. Pé de atleta, para quem não sabe, são manchas brancas que ficam entre os seus dedos do pé. Certo? Por que pé de atleta? Porque atleta tem muito. Porque ele cresce a partir do suor. Então, se você sua muito e fica em um ambiente fechado, você tem muita chance de ter pé de atleta. Aí você tem uma coceira e uma mancha branca no corpo. Pano branco, também doença causada por fungos. Certo? Se você tiver pé de atleta ou pano branco, é só você pedir na farmácia um antifúgico. se for pé de atleta, você pode usar aqueles fazendo aqui merchandising, que eles pegam aruel, aqueles tacos, certo? Que evitam pé de atleta. Eles matam os fungos. E se for pano branco, você pode dar uma massa pediu um antifúgico, que é um cremezinho. E aí você passa uma semana e você está tratado. Certo? Pano branco, não é muito louco. Recalculando, as caras de terística dos fungos. Seu eu e o barionte significa que eles têm seu material direto guardado. Podem ser únicos ou plumes celulares. são unicelulares chamados de lembrunas. Unicelulares chamados de gramatose. O que? Não? Não! Formam tecido. Ainda deve ter a formação de tecido só nas plantas. são heterótrofos, ou seja, não fazem fotossíntese, eles vão em busca do seu próprio alimento. Eles reservam o lipogênio, que é a substância de reserva, igual a nós, animais. Sua ligação é extracelular, ou seja, fora das células. Se não se aprovam, o que significa que eles se alimentam de matéria morta possuem parede celular e as doenças que eles causam é chamada de mitose. A área de estudo dos pulvos é chamada de mitologia. Certo? Pode apagar? Pode. Peraí. 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 As contras dos pulvos são células de manganização, certo? Essas células dos pulvos, levanta a máscara, São chamados de hipas. São chamados de hipas. São chamados de hipas. São chamados de hipas. São chamados de micélios. Hipas são as células dos cumbos. Várias hipas juntas são chamadas de micélios. Esses micélios podem ser de dois tipos. Eles podem ser trajetativos ou retrodutivos. Certo? Hipa mais hipa mais hipa. Micélios. Várias micélios juntos. Podem dar a função de vegetal bíblica que é isso. Não faz nada, só pão. Mas, para o vivo, quem se reproduz. Certo? Posso apagar? Toma ela dos dopes. Não. 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 Obrigado. E fazer estruturas celulares nos fundos, certo? Quando eu junto várias ifas, eu formo um micélio. O micélio pode ser vegetativo, que é a parte do fungo que não faz nada. Ou ele pode ser reprodutivo quando produz a parte reprodutiva do fungo. O que? Posso apagar? Bora! Liga! Oi, Ticentelo! 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 A gente não foi espirada, o homem tem que ser espirada. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Para, para. É isso que você ficou. Para, para, para. Para de rir, para. E agora, vamos avagar. Viva! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vai, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Vai, vai! Vai, vai! Porra, vocês... O �itaria! O que é coordenador do Brasil新し? Valeu, meu papai! Não asc способ九 motem com a União Interval! Não segura, não segura. Isso ficou muito bom. Eu trouxe, inclusive, um presente para vocês hoje! Eu trouxe um presente para vocês hoje. Eu quero que eu veja para vocês hoje. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? Os cungos são classificados de acordo com sua importância. São nomes muito complexos por grupos dos cungos. O primeiro pungo, que são os pungos aquáticos, são conhecidos como quidre de umicentos. Os pungos que causam um valor negro, que é quando você deixa um tom. É muito tempo sem usar, mas é uma parte de pungos curar. É muito comum. Não pode nem comer. Os pungos em cada valor são conhecidos como zigomissetos, certo? Todos os pungos têm esse nome no final, miscetos, que é da classe dos pungos. Os que falam fermento, ou cerveja também, como a Saccharomyces, são as comissetas. E os pungos de árvore são chamados de orelha da árvore. Já escutaram isso? Numa árvore. Não tome 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 árvore. É um negocinho verde, meio branco. Não tome árvore. Tem várias cores. Chamamos de orelha da árvore. Orelha da árvore, certo? É um pungo. Posso apagar? Sim. Não. Sim. Ó. Sim. Esse aqui vai estar tão bonito pra você. É. 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 A reprodução dos pungos é feita para a árvore. que eles podem ser os pungos, certo? É. 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 Os pungos podem ser decompositores. É. 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 É mas não precisa de cada um tempo. É. 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 Ó. Ó, eu não bebo café não, menino. Minha energia vem de Deus. Ele não gosta. Já caiu no chão, nem eu vou dar senão é louca, né? É louca, não é louca, não é louca. O modo de vida dos cubos, eles podem ser decompositores, ou seja, eles vão se alimentar de matéria morta, certo? Podem ser parasitas, como os cubos que causam doenças. Podem ser mutualistas, que é isso, cubos que são extremamente relacionados com outros seres vivos. São vivos juntos, eles fazem isso com as almas. Fala aí. Como assim? Como assim? Modo de vida, é como o que o mundo faz, como se fosse a profissão dele. Certo? O que é que eles podem fazer? Eles podem ser decompositores, decompôr matéria morta, podem ser parasitas, viver sugando a energia de outro ser vivo. Podem ser mutualistas, quando eles vivem junto com a energia de outro ser vivo, sem se separar nunca, certo? Paracitas, mutualistas, é decompositores, parasitas e mutualistas. É, decompositores, parasitas e mutualistas. Ó causam no curto de uma pessoa guardar um assth Podem ser ligados com os peçasaders que sentemativos. E isso é que você olha! Tô feliz com o meu pai. Tô feliz com o meu pai. Tô feliz com o meu pai. Pra fazer o meu pai. Pra isso é melhor. Não quero um certo e focar aqui. Tá pra sair, filhos. Dá pra aparecer, filhos? Não tá indo. Tá pegando uma bomba. Vai fazer o nosso pai. Se eu só contar uma última coisa aqui pra vocês, os cubos eles podem ser pregadores, tem um cubo que o Gideon falou, por isso que eu dei o que ele tá aí, que ele entra, ele se chama nervoso da formiga, e faz ela sair de junto das outras formigas, subir até uma árvore, e quando a formiga chegar no topo da árvore, ele mata a formiga, certo? A formiga morre, o funga me salva a energia da formiga, e fica lá com ele na árvore, e depois ela morre, certo? A hora que eu já era isso, quem tá com uma remota, obrigado e até a próxima! Tchau!